Cara, o primeiro episódio da sexta temporada confirmou o Rick Prime como o grande vilão da vida do Rick C-137. Afinal, ao que tudo indica, foi ele quem matou a Diane e a filha do Rick, como a gente viu lá nas memórias dele na terceira temporada e com confirmação no episódio 10 da quinta temporada. Mas qual é a origem desse Rick? No vídeo de hoje eu trago pra vocês, então, algumas teorias e possibilidades baseadas nos elementos que podemos encontrar nos episódios em que esse personagem apareceu ou em todo o contexto do passado do Rick C-137. Bora debater e trocar uma ideia sobre isso depois da vinheta. Vamos lá! Fala, galera! Aqui é o Josh. Tudo bom com vocês? Cara, esse primeiro episódio da sexta temporada renovou o hype em cima de algumas teorias antigas. E algumas outras também que foram propostas ou então reforçadas pelos últimos episódios da quinta temporada. Uma delas é em relação ao primeiro episódio da terceira temporada, onde nós vemos que a Federação Galáctica está dentro da cabeça do Rick, analisando as suas memórias pra tentar, então, conseguir, enfim, a fórmula para a criação da arma de portais. Naquela memória, então, nós vemos que o Rick está ali tentando fazer uma arma de teletransporte e falhando. E então, o Rick Prime aparece de um portal fazendo uma oferta pra ele, dizendo que ele pode se tornar um Rick infinito. Uma espécie de Deus que não precisa de ninguém além dos seus. Ele aparenta ser quase uma espécie de líder que acha que somente os Ricks são importantes por serem superiores a todos os outros. E ele diz pro Rick, imagina ter o que você quiser e depois saltar para uma linha do tempo onde nunca fez nada. Mano, e dá pra ter uma ideia do tamanho da influência que isso causou na vida e na formação do caráter do Rick, porque é basicamente a mesma oferta que ele faz para o Pessoa Pássaro, lá no final da Batalha do Cume Sangrento. Lógico que em contextos diferentes. Mas o Rick recusou a oferta e o Rick Prime diz pra ele que Ricks não recusam isso. O que dá a entender que ele nunca tinha tido contato com um desses Ricks que recusa a oferta, aparentemente. Ele sai e fala, vamos ver quanto tempo isso dura. Logo depois, nós vemos então que ele tinha desistido da sua vida de cientista e de dentro de um portal caiu uma bomba que acaba matando a Diane e a sua filha. E esse é o ponto de partida pra toda a história do que até agora a gente conheceu como Rick dos Ricks, o nosso Rick C-137. Mas no fim do episódio nós percebemos que o Rick diz que toda aquela memória havia sido inventada. E com isso ele conseguiu enganar o agente da Federação Galáctica e escapar dali, né, trocando mentes. Esse episódio é simplesmente sensacional. O fato é que passamos duas temporadas achando que aquilo tinha sido uma memória inventada, até no episódio 10 da quinta temporada, quando entrega para o nosso Morty um dispositivo com as memórias, né, com a mente do Rick que ele havia escaneado. E ele consegue então ter acesso a alguns desses acontecimentos. Se o Rick não fez nenhuma alteração deles, afinal sabemos que ele tem um controle quase que total da sua própria mente, nós confirmamos então que realmente aquela história havia acontecido apenas com alguns detalhes diferentes, como por exemplo o fato de que ele não criou a arma de portais logo no mesmo momento em que aquela bomba explodiu, mas sim com um tempo depois. E nós vemos o grande trauma que ele viveu com isso, a ponto de ele querer buscar vingança, caçando o Rick Prime por todo o multiverso. E para nós fãs, essa então foi a gênesis, a confirmação desse novo vilão, no exato momento em que o Evil Morty, o clássico anti-herói, vilanesco aí, que nós tivemos da primeira até a quinta temporada, deixou o multiverso da série partindo da curva finita central após muitas revelações. Ele vai voltar, se já não voltou. Enfim, cara, então no começo da sexta temporada, com aquele erro que o Rick comete, que acaba fazendo todos os Ricks e todos os viajantes interdimensionais voltarem para suas realidades originais, o Rick percebe através da sua inteligência artificial com a voz da sua ex-mulher, aquela que ele criou para torturá-lo, que o Rick Prime também voltou então para sua realidade original naquele rolê todo. E assim, ele resolve então retomar a sua vingança e procurar aquele que ele tinha julgado ser irrastreável. E é aí que nós temos algumas confirmações, como por exemplo, a que a realidade original do Rick Prime é aquela realidade que o Rick transformou em Cronenberg, né? Depois daquele rolê todo na primeira temporada com o Morty. E ele é o verdadeiro avô do nosso Mortyzinho, do Morty que a gente acompanha. O Rick vai então atrás dele ali e eles encontram aquela cúpula gigantesca, tecnológica, feita ali logo ao lado, aparentemente, do planeta Terra daquela realidade, com aqueles monitores mais ou menos na vibe do que o Rick fez também lá no episódio dos Justiceiros, quando ele estava bêbado, né? E uma série de enigmas ali criados pelo Rick Prime, inclusive com um clone dele dentro de um tubo, que mais tarde no episódio nós percebemos que muito provavelmente era ele mesmo, que foi lançado lá para a Terra, então, para a realidade dele novamente. Isso ali também me lembrou um pouco do Projeto Fênix, né? Do próprio Rick. Quando ele morre ou algo acontece com ele, a mente dele é jogada para um clone. Vocês lembram lá no primeiro episódio da quarta temporada? Para quantos corpos diferentes, em realidades diferentes, o Rick acabou sendo lançado no momento em que ele faleceu. E o Rick diz para o Morty que aquele Rick ali é a raiz, ou em inglês, the real deal. Ele é o grande problema, o grande motivo de tudo isso. E isso acabou ficando meio enigmático, apesar de que no Inside Episode, que nós vemos os autores falando sobre o episódio, nós vemos os autores dizendo que o Rick Prime é a causa de todos os problemas do nosso Rick, né? Por isso que ele tinha dito aquilo. Os próprios autores chamaram, dentro desse Inside Episode, esse Rick de Rick Prime. Essa palavra em inglês tem vários sentidos, cara, mas ela dá essa ideia de primário, primordial, de melhor, inicial. Então, cara, até baseado nesses elementos aí que a gente viu até agora, e somando as coisas que o Rick contou para o Morty, dá muito a impressão de que ele é o primeiro Rick. Mas como assim o primeiro Rick? Talvez ele tenha sido o primeiro Rick a conseguir inventar a tecnologia de arma de portais. Sorte que você está prestes a inventar uma coisa muito mais poderosa. E aí, cara, seguindo então nessa primeira possibilidade de que ele pode ter sido realmente o primeiro Rick a inventar a viagem interdimensional através da arma de portais, Pelo caráter dele que a gente viu ali, é muito provável que ele saiu por aí, então, realidade por realidade, buscando outros Ricks e montando uma causa aí só de Ricks para que eles pudessem cometer, então, as suas atrocidades, o universo afora. Até porque, claramente, ele se porta e mostra que ele se acha superior a todos os outros. Já vimos essa história aí, tanto na vida real quanto na ficção científica, várias vezes. E sendo ele o primeiro ou não, eu acredito que em determinado momento existiram várias facções diferentes, vários grupos, talvez grupos ideológicos. E eu digo isso, cara, baseado lá naquelas memórias do Rick que a gente vê no último episódio da quinta temporada. No momento da perseguição da versão mais jovem do Rick a esse Rick assassino, o Rick Prime. Ele passa, então, por vários lugares onde vemos diferentes tipos de Ricks que mostram ali símbolos, um símbolo muito parecido com o da Cidadela, por exemplo, mas também com essas três estrelas e diferentes formatos de roupas, de cabelos, de grupos, basicamente, de Ricks, cara. Em um momento, nós vemos o Rick entrando num corredor, matando vários dos guardas e, por último, um outro Rick que parece ser o líder daquele grupo ali. Ele segura um cubo que mostra o que parecem ser localizações ou, talvez, locais já tomados em algum grande cerco ou acontecimento dentre o multiverso. E aí, cara, seguindo essa linha, esses grupos de Ricks provavelmente também saíam aí pelo multiverso procurando outros Ricks que pudessem fazer parte dos seus exércitos, cara. Então, inicialmente, pode ter rolado uma guerra de Ricks ou uma guerra de facções. Eu acredito muito nisso. Mas a chegada do Rick C-137 quase como um revolucionário, mas sem necessariamente uma causa, né? Provavelmente causou um caos ainda maior nesse rolê todo, já que ele não escolheu lados, né? Mas, em determinado momento, parece que ele simplesmente não liga mais pra achar necessariamente aquele cara. Ele simplesmente quer assassinar todas as versões de Rick que ele encontra. Porque também a gente sabe o quanto ele se sente culpado por tudo que aconteceu. Por ser uma versão dele, né? Talvez ele pense que se ele tivesse aceitado ir embora, elas provavelmente ainda estariam vivas. E é aí que entra a minha próxima parte nesse rolê aqui, cara. Ao final ali das memórias que a gente tá assistindo, que o Morty está vendo sobre o Rick, nós vemos então que ele chega um momento que ele já largou tudo, ele está sentado bebendo na garagem de casa e atirando em todos aqueles Ricks que estão ali atrás dele. Ele virou o alvo de todo e qualquer tipo de Rick. Nós vemos então que aqueles Ricks que viriam a formar o conselho dos Ricks na Cidadela, aparecem numa cena apresentando o projeto da Cidadela ali, até com o símbolo, para o nosso Rick C-187. E o próprio Evil Morty tinha falado pro Morty mais cedo que o Rick basicamente tinha ajudado a projetar toda a Cidadela. Então, o que eu acredito que pode ser ali, galera, teorizando aqui numa possibilidade, eu acho que o Rick pode ter feito algum tipo de acordo com eles, no sentido de a gente constrói a Cidadela por causa de algum tipo de interesse em comum. E qual seria esse? Bom, eu pensei na possibilidade da própria construção da curva finita central. Esse pode ter sido uma condição, porque a partir do momento que a curva finita central se estabeleceu, Ricks que estavam fora em tempos que passam diferente, de fora da curva finita central, estariam seguros e não poderiam receber então essa oferta, ou ter a sua família destruída, para que pudessem então entrar, fazer parte de algum desses grupos e mais uma vez instaurar o caos naqueles universos. Dessa forma, com as Dianes e até mesmo os Ricks desses outros universos protegidos, a culpa poderia diminuir um pouco do nosso Rick, tanto que aparentemente seguindo a sequência dos fatos ali das memórias, logo depois disso ele saiu e foi então para aquela realidade onde vivia a família do Rick Prime, provavelmente com o objetivo inicial de esperar que em algum momento aquele Rick retornaria para a sua realidade original. Então é claro que ele pensou que além disso, a própria curva finita central poderia prender aquele Rick, de certa forma, dentro de uma quantidade de universos mais próximas do Rick. Não dá para saber quanto tempo se passou até que a gente começou a assistir a série lá no primeiro episódio da primeira temporada. Mas eu não sei se vocês já fizeram essa experiência agora, depois de reassistir e saber essas informações relacionadas ao passado do Rick, saber por que ele foi para aquele universo, os primeiros episódios, cara, até eles trocarem de universo, a forma que o Rick tratava todo mundo faz muito sentido, cara. Ele arranca o Morty da cama, leva lá para a nave e diz que vai jogar uma bomba, destruir todo mundo e que o Morty vai ser o Adão e tudo aquilo que vocês se lembram, né, cara. Agora, com essas informações, munidos das informações que já temos, isso fica até bem mais triste e compreensível. Muita gente me perguntou por que o Rick Prime não se lembrou do Jerry, disse que nunca teve contato com o Jerry e que não faz mais parcerias com ninguém. Isso não quer dizer que ele ficou sozinho a vida toda, mas simplesmente que ele não se aproximou de universos que tinham provavelmente uma Beth, um Jerry ou não teve contato com eles, né. Afinal, quando ele abandonou a família dele, a Beth era criança e não temos informação o que aconteceu com aquela Diane. Dá a entender que ela morreu, né, pelo que a Beth demonstra, mas não foi falado em que momento e nem em que circunstâncias até agora. O fato é que sim, cara, ele já fez parte de um grupo, o que dá forças para a teoria de que podem ter existido, então, esses grupos de Rick que saíam por aí farmando outros Ricks. Que provavelmente o caso do nosso Rick C-137 não era um caso isolado. Lá no episódio 8 da quinta temporada, num momento em que o Rick e o Pessoa Pássaro estão ali atirando num grupo de Ricks, que eles são todos diferentes também, um deles fala para o nosso Rick, matar a gente não vai trazer ela de volta. E ele diz que ele não está ali, por isso que ele está mais por vingança. Então, provavelmente, quando ele diz matar a gente, quer dizer que esse grupo realmente tinha alguma ligação com aquele Rick Prime, senão o Rick não estaria indo atrás deles, e eles não falariam exatamente isso naquele momento, você não acha? Mas tem mais algumas implicações aí, galera. Olha só, no primeiro episódio agora da sexta temporada, quando nós vemos o Rick voltando lá para a sua realidade original, ele aperta um botão que sobe na hora um holograma do exato momento e localização daquilo que tinha acontecido no dia do assassinato da família dele, cara. E aqui nós vemos algo que pode ser um erro, um furo, ou então pode realmente querer significar algo, e eu acredito mais nessa possibilidade. A arma que o Rick Prime está utilizando aqui no holograma, ou seja, aqui é realmente algo real que está sendo representado, e não pode ser manchado ali ou contaminado por problemas de memória, nós vemos que essa arma é do mesmo modelo da arma que o nosso Rick usa atualmente, e que a gente vê também vários outros Ricks utilizando na Cidadela e em outros locais. Eu digo isso porque lá na memória da terceira temporada, e também no episódio ali da quinta temporada que nós vemos a memória do Rick, essa arma era diferente, ela era maior naquele modelo que parece ser mais rudimentar, mais antigo da arma de portais, uma versão mais antiga, que aliás é a mesma que o Morty acha num outro momento, lá no episódio 9 da quinta temporada, quando ele dá aquele rolê todo com o Nick, lembra os garotos do portal? Seria o equivalente a um iPhone 3 e tá vazio, mas significa que os caras dos portais vão portalizando. E aliando isso a mais uma informação que me deixou com muita pulga atrás da orelha, que é agora na sexta temporada, quando o Rick e o Morty chegam então naquele globo ali tecnológico, e o Rick atira no monitor, o Rick Prime diz, Eu também atirei no primeiro monitor. Esses podem ser elementos que dão força a uma outra teoria antiga, e que muitos de vocês também já comentaram, a de que o Rick Prime e o nosso Rick podem vir a ser a mesma pessoa, em tempos diferentes. Sim, cara, nós sabemos que a viagem no tempo é algo sim, possível em Rick and Morty, mas não respeitado pelo nosso Rick. Então, cara, o Rick pode justamente não respeitar viagem no tempo e não aceitar fazer ela em nenhum momento, porque ele mesmo quer se assegurar de que não foi uma versão futura dele que matou sua própria família. Então, será que o Rick Prime pode vir a ser uma versão futura do nosso Rick? Sinceramente, não é a teoria que eu acredito mais, né? Por que ele não conheceria um Jerry e não saberia de todas as outras coisas? A não ser, cara, que ele tenha por algum motivo apagado a própria memória, como a gente já viu acontecer lá no episódio dos pulverizadores de mente do Morty, quando eles acabam apagando a própria memória sem querer, e a Summer é quem ajuda eles. O Rick já tinha previamente conversado com a Summer em um dos seus protocolos, caso dê alguma merda. Enfim, mano, sendo ele o Rick raiz, o Rick que começou toda essa parada das viagens interdimensionais, ou apenas o líder de um dos grupos de Ricks que saíam por aí convocando outros Ricks para cometer as atrocidades aí pelo universo e matando quem restasse, ou matando a família desses Ricks, como foi o caso do que aconteceu com o nosso. De qualquer forma, sabemos que agora ele está muito próximo, né? Ele está ali, então, na realidade Cronenberg, pelo menos foi o último local que os vemos no final do episódio, e ele também está sem líquido de portais. Então, é muito provável que o veremos ainda nessa temporada, e eu espero realmente um X1 dele com o Rick. Cara, acho que vai ser uma coisa sensacional. Agora, eu quero saber a sua opinião. Cara, bora debater aqui nos comentários qual você acha que é a verdadeira origem do Rick Prime. Você acha que ele é o cara que começou tudo isso aí? Deixa aqui nos comentários a sua opinião, ou se você tiver mais algum elemento aí que a gente possa juntos hipotetizar e criar possibilidades para tentar encontrar essas respostas que muito provavelmente começarão a ser respondidas ainda nessa temporada. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like aqui, se inscrever no canal e me seguir também lá nas redes sociais. Um salve aí para todo mundo que ficou aqui comigo até agora e tem comentado e participado dos vídeos. Tamo junto, galera! A gente faz esse canal aqui juntos. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho